Jacaré Veículos e Feirão BV para você trocar o seu carro com várias ofertas para você, olha só. Tem Astra 2011 completo, por quanto? R$ 31.900. Tem também HB20S 2018 automático completo, por quanto? Somente R$ 71.900. E tem outra opção também, tem Duster 1.6 mecânica, R$ 2014 por quanto? Essa R$ 4.000 abaixo da FIPE, R$ 49.900. SPIN LTZ 2014 automática, está saindo por quanto? Abaixo da FIPE também, na promoção, R$ 39.900. O endereço da Jacaré Veículos? Aqui é a Avenida São Paulo, 1368. E o WhatsApp? 16 98220 1202. Jacaré Veículos, aqui em Santa Rosa de Viterbo.